Fala galera, o Castro na área, voltamos aqui com o The Last of Us Remastered no Playstation 4 No vídeo anterior a gente se livrou dos caras aqui e antes de começar a gravar eu dei uma explorada, coletei itens Fiz alguns itens que a gente tava sem, peguei munição e agora a gente vai seguir, beleza? Se puderem deixar um gostei no vídeo eu agradeço, se puderem compartilhar o vídeo, deixar um feedback Se inscrever no canal e ativar as notificações de vídeos novos Perdão, eu agradeço, beleza gurizada? Vamos lá Estamos levando a L para o Tommy Pois certamente ele vai saber como ajudá-la Uma vez que ele era um vagalume Dawn of the Wolf parte 2, mais uma menção lá, o que para mim certamente será The Last of Us parte 2 O cenário continua belíssimo, cada vez mais rico em detalhes E tudo que o mundo pós-pandêmico pode ter, tem no The Last of Us Muito bem feito, muito espetacular essa remasterização Os caras fizeram um baita trabalho Eu tô bem contente em voltar a jogar esse game A experiência é muito boa, é muito fluida, é muito intuitiva a jogabilidade, é muito... É muito, muito esse jogo Tem mais um Mais um o que, Ellie? Ah, o cartaz Eu vou assistir logo antes do surto Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado, é um filme para adolescentes Então quem fez você assistir isso? Eu não sei Vamos bater o foco, tá? Sarah Sarah fez o papai ir no cinema, cara Por que não pode dizer? Vamos manter o foco, pô Só que eu tenho que manter o foco aqui com uma arma com munição, né? Vamos passar pelo beco Pô, essa parte tá lotada de inimigo, cara Pô, essa parte tá lotada de inimigo, cara Tu tá de sacanagem comigo que eu fui pegar a garrafa ali E o cara socou o computador, velho Ah, não acredito Foi pro pau a sortividade de novo Era pra ser uma morte furtiva, cara Não entendi o que que deu Era pra ser uma morte furtiva, cara Opa, me deu um item, hein? Valeu Opa, me deu um item, hein? Valeu Porra, tem um corpo ali preso no... Na merda do caminhão, cara Eu não me recordo se tem que destruir o caminhão ou se dá pra despistar ele só Ah, faz horas que eu não faço a arma com lâmina aqui Tá, mas tá tranquilo, o que que ela quer? Fundo, faça Outro jeito É, eles tão tirando em... Encontrei um jeito de quê? Não consegui ler ali, cara. Puta, mais boneco aqui. Puta, aí ele trocou tiro com o cara, velho. Preciso de um tiro pra derrubar esse cara. Que merda, velho. O cara tá aqui já. Não devia ter me agredido. Errou, bonitão. Balde, o outro tá sangrando a fua ali, tomou um... Ah, bala de... Bala de shotgun. Ah, o caminhão tá no nosso bico aqui, gurizada. Porra. Ah, não, errou feio o ataque ali, cara. Que merda, cara. Dezenove bonequinhos aqui agora. Otário. Mané. Bunda mole. Porra, tamo jogando mal, cara. O caminhãozinho insistente é esse, Tchê? Despistamos? Tá. Tem item aqui. Beleza. Beleza. Esse lance de coletar item eu acho muito massa. A gente leva em todos os cantos do jogo, todos que tu consegue, lembra, tenta e vai. Cronogramazinho de reunião ali, de atividades de trabalho. Aqui, vamos sair aqui. Porra, fora. Opa, o caminhão foi pra lá, ó. O jogo deu a dica e eu não consegui ler, cara. Não sei o que tinha que fazer, despistar ou destruir o caminhão. Não me liguei. Acho que escapamos. Aqui já é prédio residencial, ó. Então, vamos dar uma ajuda pro Joe. Vamos fazer... Ah, show. Mais um kit médico. 60, cara. Belezinha, belezinha. Distância. Máximo de energia. Velocidade de montagem. Velocidade de recuperação. Hum... Velocidade de recuperação. Recuperamos energia mais rápido agora. Beleza. Achei que era um item importantíssimo ali, era um copo plástico que não tinha nem interação. Acho que não dá mais pra explorar aqui. Temos que sair. É isso? É. Beleza, gurizada. Vamos pelo cantinho. A merda. Estamos bem. Eles não nos veem. Eles não nos veem. Ai! Oh, caraca! Que droga! Caralho! Olha! Deixa ele em paz. Calma, filho. Manta calma. Pau em palmo, cara. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Temos mais dois sobreviventes, cara. Como Joe e Ellie. Ele. Bom, eu tava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando! Ah, não é nada. Só o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Ela até que é razoável. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. Sigam-me. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de Harford. L tem um novo amigo. L tem um novo amigo. L tem um novo amiguinho, gurizada. Olha que massa o quarto de criança aqui. Que os irmãos... Tenho quase certeza que esse boneco é o Nathan. Do Uncharted. Que legal, cara. Que legal, velho. Acho que é o Nathan, sim, com um anel no pescoço ali, ó. Haha. Uncharted também da Naughty Dog. Molotov melhorado. O raio da explosão agora é 1,5 vezes maior. Ah, é um dispositivo incendiário. A construção adequada é importante para garantir a detonação adequada. Raio aperfeiçoado de bombas incendiárias. Yeah, man! Que espetáculo a disposição da casa, né? Típico apartamento americano. Cozinha com abertura aqui, ó. Salinha. Banheirinha em dois quartos. Show de bola. Vamo nessa. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. E, gurizada, acho que é o meu controle que tá falhando mesmo. Porque é o mesmo probleminha do Shadow of the Colossus. O Joe não desceu a escada ali. Ficou meio travado. Muito bem. Uou, mais uma casa repleta de recursos. Show de bola, gurizada. TV Zona Antiga. Já vi uma dessa. Muito louco. Quando visitei uma... Família de amigos que moram em New Jersey, nos Estados Unidos, eles tinham uma TV dessa. Savage Starlight Fase Profunda. Armor, Fever Dream. Que massa. Pôsteres de filme, ó. Haha. Que massa, gurizada. Quarto de adolescente, ó. Com TV. Caixinha de... De eletrônicos ali. Porra, mano. Que massa os búfalos, hein. Lembrou o Red Dead Redemption. Somente 25 búfalos no mapa. Matava todos e eles não voltavam. Muito foda. Montar uma faca aqui, gurizada. Falta explorar... A cozinha. Pílulas. Pílulas. E itens e... Comida pra recuperar energia. Vamos subir aqui. Ou a gente veio daqui. Puta, não me lembro. Sim, viemos daqui. É só você e a sua filha? Não somos parentes. Somos tipo... Brothers. Tipo nada. Curizada. Lajinha de brinquedo marota, gurizada. Puta a roupa do Joel virada em sangue, ó. Tá ferrado. Vai, um bonequinho, cara. Qual é a regra sobre pegar coisas? Tá muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. As crianças não podem mais ser crianças nesse mundo, cara. Estamos perto. Estamos perto. Bem perto. Saca só, gurizada. Uncharted. Board Games. Ha, ha, ha. Easter Egg do Uncharted aqui, ó. Joguinho de tabuleiro do Uncharted. Muito massa. Aqui o mesmo, ó. Melhor. Três exemplares. Joguinho do filme do Panda que tem pôster pelo... Pelo jogo. Os outros filmes ali que aparecem também. Os caras conseguiram reproduzir até uma loja de brinquedos, cara. Muito bem feito. Já sai aqui nos fundos sinistro pra caramba. O que é esse cachorro? Ellie. Tome cuidado. É claro. Sam. Vem aqui com ele. Uma casinha de... De criança aqui. Não passa nada. Tá. Olha ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. Tô procurando aqui. Olhe lá embaixo. Rápido, Joel. Máximo de kits são três. Que que houve? Tô mal posicionado aqui. O cara vai me ver. Tô mal posicionado aqui. Tô mal posicionado aqui. O efeito que fez a garrafa ali foi espetacular, né? Tá com sua mãe? Tô mal podendo! Tá com sua mãe. Nossa mãe. Deu no Gogo do maluco, velho. Conseguimos Nada mal, coroa Vai te fuder, mano Sou o Papa Joe Não sou um coroa qualquer Não é só subir no caminhão, meu amiguinho Tem que dar uma Uma exploradinha aqui, cara Tu não deixou teu irmão, teu sobrinho Sei lá o que que é Pegar um brinquedo, cara Deixa eu grir se é criança Então tu me deixa explorar aqui, velho Senão eu já continuo te dando as porradas Que tava dando antes Você tá morto, babaca Ei, babaca Oh, dá a volta Ah 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 Não 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 O Papai Joel resolveu ali em 4 segundos A peleja Pela porta Tem a certeza que é seguro Tão perto deles Sou o único que tem a chave, cara Onde conseguiu isso? Eu matei um deles Esse pingente vagalume aí Nem vou olhar, cara Não vejo utilidade nenhuma nessa merda Garotão mentindo a idade pra guria Porque é mais novo Clássico, né Essa é clássica Fotinho do cachorro Ele é muito real Vamos procurar item aqui, cara No escritório Porra, mano Show essas mesas de desenho Spencer Architecture Escritório de arquitetura Salinha de reunião Bilhete do teste, cara Tivemos um julgamento público Depois que alguns adolescentes De nosso grupo mataram a família Depois que alguns adolescentes De nosso grupo mataram a família Estava passando pela nossa cidade Nossa, mal traduzido pra caralho isso aqui Tinha certeza de que eles seriam punidos Por quebrar nosso código Em vez disso, o chefe julgou Que eles procuraram suprimentos para o grupo Eu não podia acreditar no que eu via E não acabou por aí Ele ordenou que todos nós Nos revezássemos Caçando outros sobreviventes na área E trazendo seus suprimentos Para nosso acampamento Houve um longo silêncio E começamos a nos afastar Quanto? Quando, cara? Dois membros do grupo começaram a gritar Muito mal traduzido esse bilhete Quem são essas pessoas dos quadros? Será que são o pessoal da equipe de criação do jogo? Deve ser, né? Mais pílulas Menos recursos do que eu esperava e gostaria Bem-vindo ao meu escritório Ô louco, mano Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias Mas achamos um pouco de comida Tom Mirtilo Achei um estoque deles Quer um pouco? Não Ei, cara, relaxa A gente tá segura Mas não é mirtilo, rapá? E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa Toma Dá uma olhada nisso Olha esses filhos da puta Todos os dias Se reúnem lá embaixo Protegendo aquela ponte De noite Só sobra um bando de esqueletos Depois do pôr do sol É a nossa chance Sem a maioria deles Passamos sem que nos vejam Pode ser Ah, vai dar certo Com certeza vai Nossa Tá pronta? Peraí Pai Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso Ela nem parece incomodada com tudo isso Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes Têm uma base no oeste Vamos desalistar com eles É É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente É, talvez tenha um motivo pra isso Então não sabem onde eles estão E vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota É, irmão Calma Também procuramos os vagalumes Chegamos Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã Se você e a garota quiserem vir Vai ser essa noite Acho melhor descansarmos Raros os momentos que o Joe dá uma descansada, né? Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, grude em mim Que nem cola Que nem cola Que nem cola Beleza? Beleza Certo Todos prontos? É Ok Bom, não se afastem, tá? Já fez isso antes? É confortável Velho, relaxa velho Velho, relaxa velho Te dá um supapo, moleque Mais itens Que massa a maquete da ponte ali Empresa de arquitetura Ele subiu ou desceu? Desceu Desceu Abra aí, piá Tá chamando o Joe de velho Coroa Te liga, mano Vamos tentar acabar com eles em silêncio Ei, vou fazer o que você disser Ok Você tá Tentando me esquentar Como estão as coisas aí? Tentando me esquentar Como estão as coisas aí? Batemos uns infectados Nossa Era isso que a gente fazia antes Eu andei rápido demais O cara vira Tentando me esquentar 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 Os caras estão matando o monstro, velho. Ah, tem mais instalador ainda, que eu não tinha visto antes. Ah, que merda. Tem mais essa ainda. Os caras estão nos escoltando ainda. Estou em cobertura. Vou pegar o manão por aqui. Ah, não, cara. Acho um lugar para se esconder. Me dá cobertura. Ah! 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 Achei que era o vilão ali. Ah, o maninho do Molotov aqui. Ah! 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 Eu vou poder subir quando matar todos. Fico apertando o quadrado para recarregar, mas não é o botão. Meu Deus, cara. Fiquei sem munição. Ah, meu, que coisa. Olha o caminhão. A bala vai comer. Ah, olha lá os caras. Ah, o negócio é o Japo aqui, Chinatown. Ainda não saímos dessa bagunça. Wang Pi Go, chinês restaurant. Ok. Porra, arranha céu ali gigantão atrás. Vamos que os caras vão derrubar o portão. Vamos. Merda. Rápido, rápido. Ali. Peguei você. Ah, meu. Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. Agora. Que? Que isso? É ridículo. Ei, agora. Mas que droga, Henry. Ficamos juntos. Vai. Ai. Ai. Caraca. Droga. Como vamos sair daqui, pô? Velocidade de montagem. Vamos evoluir agora. Kit médico. Trapo. Ah. 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 Mas já se ferrou. derramo já na saída. Meu Deus, cara. Oh, garota! Porra! Vai, ele matou o cara, velho. E eu matei o outro Cacetada, velho Dei na cara do louco Mané Não era pra recuperar a energia Mas apertei o botão errado e foi Eu queria pegar Recurso aqui, velho Vamos pegar então Se é que tem, né Vamos dar uma olhada aqui no barzinho Do pub, cara, deve ter Não tem bosta nenhuma Irish pub E é legal um Irish pub cruzado Massa, né Não lembro se tem que abrir aqui Ah, essa é a ponte que a empresa de arquitetura fez A maquete Corre 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 Ai, ai, ai Que lindadão Que lindadão Quantas balas você ainda tem Vão nos matar Que outra opção a gente tem Vamos pular Pular Não, é muito alto e você não sabe nadar Vou empurrar você pra cima e você corre Nossa Espetacular, né A mina é muito valente, né A mina é muito valente, né Não sabe nadar Olha o Joe O jeito que ficou Mas esse maluco merece tomar mais uma porrada Vocês tinham se molhado pra caramba quando Qual é o seu problema? Ei, mo... Harry Para trás, filho Ele está irritado, mas não vai fazer nada Tem certeza Harry Joel Ele nos deixou lá pra morrer Não Vocês tinham uma boa chance de sobreviver E conseguiram Mas voltar por vocês Significaria arriscar a vida dele Afaste-se Se fosse o contrário Teria voltado pra nos buscar Salvei vocês Ele também me salvou A gente ia se afogar É foda Sobreviver no mundo assim, cara Relações complicadas Estremecidas Difícil confiar em alguém, né Sabe, ainda bem que nós vimos vocês E a torre de rádio Fica do outro lado desse penhasco Ok, o lugar vai estar cheio de suprimentos Vai ficar feliz por não ter me matado Vamos fazer uma busca nessa área Ver o que encontramos Isso foi intenso Tudo bem? Olha o Vizu, pessoal Tá Vamos procurar a torre de rádio Deixando a cidade pra trás Olha lá Eles pularam lá E a correnteza Trouxe eles pra cá Cidade meio demolida Cenário estonteante Lindão Curizada é uma boa hora Pra dar uma descansada Vamos encerrar o vídeo por aqui Se puderem deixar um gostei Eu agradeço Se puderem compartilhar o vídeo Se puderem se inscrever no canal Ativar as notificações Dar feedbacks E etc Eu agradeço bastante Certo? Então é isso aí A gente segue na sequência Falou, até mais E aí Eu vou complacer Obrigado.